Aqui tá o meu irmão, que foi assassinado, brutalmente assassinado, por um motivo ninguém sabe, não sei se foi por inveja, por isso que eu deixei o meu canal, tô triste, amargurada da vida, porque não há justiça nessa terra, mas em breve vamos procurar o culpado, ele só queria viver, ele só queria ser feliz, ele só queria paz, ia ter uns amigos deles verdadeiros, ele tinha sua alegria, passava com paixão, comprou a casa dele, então veio alguém para tirar sua vida, um menino bom, temente a Deus, alegria, essa é minha mãe, também se foi, motivo de câncer, hoje a gente não tem mãe, não tem pai, menino guerreiro, trabalhador, honesto, não gostava de brigar, não gostava de brigar, gostava de esporte, só queria saber de jogo, dos seus amigos fiéis, que estavam sempre do seu lado, esse era meu irmão, meu irmão Carlos, meu irmão, só queria paz, só queria paz em si, queria ser feliz, mas sempre tem alguém para tirar o seu sossego, esse era meu irmão, é uma homenagem a ele, fez um mês, tô de luto, peço desculpa a todos aí, ele está no meu canal, tenha compaixão de mim, misericórdia, tá bom? Esse é meu brother que se fosse embora, até agora ninguém sabe porque foi, mas ele não era agente do mal, era um menino de bem, todos me conhecem aqui há dois anos no YouTube, sempre fui feliz, alegre, contente, meu brilho acabou, né? Só quero esperança para dar uma vida melhor e paz no mundo inteiro, obrigado. Paz, eu quero.